Prefeito, além do lance de você ser candidato à reeleição, isso você não definiu já, porque até agosto tem que fazer as convenções, os partidos precisam fazer as suas convenções para ver os candidatos realmente, porque as eleições ainda acontecem, ou outubro, provavelmente deverá ser adiado, mas não está definido pelo TSE ainda, na sua opinião, você vem para a reeleição, está preparado para isso, outra coisa, as suas promessas de campanha, elas foram todas cumpridas, Prefeito? Olha, Clemente, então, em relação à reeleição, o que a gente deixa muito claro é aproveitar todos os momentos, cada minuto, para cuidar da gestão da cidade. Quando a gente começa a falar de eleição, aí a gente muda o foco, tanto do cidadão, quanto até da administração e da gestão. Então, eu vou deixar para tomar essa decisão no último minuto. É claro que existe um movimento natural, a gente não pode negar nesse sentido, mas eu só vou, de fato, oficializar qualquer tipo de decisão naquele momento lá das convenções do partido. Então, esse seria o caminho. Outros pré-candidatos, eu acho que até para que eles possam se apresentar para a cidade, eles até têm essa prática, não são o prefeito, então tem essa prática de antecipar como pré-candidato. Isso eu não acho saudável para a cidade, portanto, independente da aprovação estar positiva ou não, essa decisão eu só tomaria mesmo no último minuto possível, que vai ser ao longo das convenções do mês de agosto. Sobre as propostas de campanha, a maioria dos compromissos que nós fizemos da campanha foram cumpridos, sim. Alguns compromissos não serão possíveis de cumprir e a gente vai deixar toda a transparência para mostrar o porquê que não foi possível realizar este ou aquele, mas é uma pequena minoria dentro do programa. Eu diria que hoje mais de 90% das nossas propostas foram cumpridas do nosso plano de governo. Isso também torna a nossa gestão uma gestão próxima do cidadão, porque ele viu que a gente promete aquilo que é possível de cumprir. Eu vou chamar você agora, ainda vou dar uma putucada nele aqui, eu preciso, viu? Está com saudade de entrevistar, né? Também, também. 70% de aprovação numa pesquisa há pouco aí. De repente o Felício resolve não sair candidato à reeleição. Não seria uma falta de consideração com o seu eleitorado, prefeito? Olha, como eu disse, é algo natural, né? O nosso foco agora não é, veja bem, não é a decisão da eleição ou não. É o foco na cidade, foco na gestão. Essa decisão, independente de como eu disse, se tivesse com uma boa aprovação ou não, essa decisão deveria ser tomada no momento correto para a cidade. Inclusive, aproveitando o gancho desta pergunta, você falou sobre estender ou não o prazo das eleições, a eleição de outubro. Eu acho isso uma irresponsabilidade e eu vou explicar por quê. Porque você, estendendo para novembro, dezembro, a transição fica muito curta. Imagina você, Clemente, quando eu ganhei a eleição, quando o nosso time ganhou a eleição, se a gente tivesse dez dias para fazer a transição de uma gestão como aquela, com 300 milhões de dívida, preparando, tendo que nomear um secretariado, escolher pessoas boas da cidade, tudo isso em dez dias. Ou seja, a gente coloca em xeque o futuro das cidades. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É claro, com todo cuidado, eu acho que estender o horário da eleição é bacana. Talvez dividir o horário para idoso na parte da manhã, isso é interessante. Então, existem formas da gente poder fazer com cuidado. As últimas eleições municipais não tem qualquer tipo de aglomeração. É um voto rápido. A população sabe bem. É claro, o álcool gel usou a urna, vai lá, passa um álcool gel na sequência. Então, existe formas da gente fazer, cuidando da saúde das pessoas e levando o eleitor com cuidado para poder fazer o seu voto. Mas acho uma irresponsabilidade adiar isso lá para o final do ano, tendo dez dias de transição. Ah, mas podemos estender o mandato dos prefeitos por três meses, quatro meses. Aí seria pior ainda. Porque imagina você um primeiro ano de gestão, onde fosse metade de um prefeito e metade do outro. Você reprova a conta, a prova. Aí seria uma bagunça generalizada. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Estive falando com o deputado Eduardo Cury. Dentro do Congresso, a visão parece que não vai nesse sentido, até porque seriam necessárias quatro votações, duas no Senado, duas no Congresso, com três quintos dos votos. Portanto, estamos trabalhando ainda com o cenário atual. Perfeito. Ainda sobre a eleição, o senhor não acha que, por exemplo, ficar para agosto a decisão de ser ou não o candidato à reeleição, no caso dos outros candidatos, a Prefeitura de São José, não fica muito em cima da hora? Por exemplo, com uma eleição em outubro, não é muito pouco tempo para a população conhecer um candidato? E, por exemplo, já aconteceu do PSDB deixar para o último minuto o nome do seu candidato e não foi feliz com isso. Talvez, o próprio partido disse que se tivesse sido escolhido, talvez, com mais tempo, que a população pudesse conhecer melhor o candidato, seria positivo. Tem toda a razão, tem toda a razão, Giovana. Por isso que quem não é o prefeito, quem não está na gestão, deve fazer isso com antecedência. Já deveria estar trabalhando antes e, né, eu lembro quando eu fui candidato, não estava no governo, nós começamos a trabalhar em fevereiro, né, do ano, até um pouquinho depois. Então, independente da definição oficial, é diferente para quem é candidato. Mas existe uma proposta até do Rodrigo Maia de ampliar o horário eleitoral para dar oportunidade para que as pessoas conheçam melhor os outros candidatos. Então, também existe essa possibilidade. Mas eu acredito muito, não só numa eleição, mas depois numa gestão, na proximidade com as pessoas. Então, todos esses pré-candidatos já deveriam estar andando e eu tive a oportunidade, ao longo de toda a gestão desses três anos e meio, de estar muito presente nos bairros, na casa das pessoas, né, e acho que isso é que é importante, isso que a gente deixou de fazer naquele momento e acho, de fato, que isso dificulta um pouco, talvez, mas os pré-candidatos já poderiam ter feito esse trabalho. Na verdade, me lembrando aqui, você está falando do Alexandre Blanco, né, que você não fala a memória disso, né, e o próprio partido não apoiou, né, vários políticos do PSDB não apoiaram a candidatura do Alexandre Blanco. Saiu no último minuto. Do minuto e tal, e houve, não houve, assim, uma racha no partido, mas muitos ainda não acreditavam na possibilidade. E mais uma semana, ou 15 dias de campanha, ele tinha toda a chance de ser prefeito também, né, prefeito? Clemente, na verdade, não se perde uma eleição por um único motivo, né? Sim, uma solatória. São vários fatores, ter saído tarde, tem vários fatores que fazem isso, é mais ou menos igual o avião, né? O avião não cai por causa de um problema, é uma sequência de erros que acaba fazendo com que o avião caia. Foi a mesma coisa naquela eleição, e a gente aprendeu com isso. Isso é importante. A lição foi aprendida, né? Isso que é importante.